Olá? Beleza? Vou guardar uns minutinhos aí e o pessoal começa a entrar na nossa live básicos do Tai Chi, segunda parte. Opa! Boa noite aí, Eric. O fã-clube já tá online. Fã-clube live. Estão sempre em todas as lives aí, pessoal. Beleza? Boa noite, mestre Danilo. Você tá aí com a gente, mais uma live. Maurício também, do fã-clube da live também. Isso aí tá em todas. André também. Aí, eu já ia perguntar agora. O mestre Rafael sempre se antecipando aí. Transmissão, ok? Muito obrigado aí. Beleza? Boa noite. Thaís Versace, Timu Thaís. Beleza? Aline Cristina, boa noite. Beleza? Vivim tá assistindo aí também. Bacana. Dá uns minutinhos aí pra entrar o pessoal. Mestre, boa noite, Mestre Luiz. Bacana. Guardando mais uns minutinhos, deixar o pessoal entrar aí. Apareceu aqui que alguém compartilhou o vídeo, né? Já até me lembro de pedir pra vocês compartilhar o vídeo, né? Quanto mais gente compartilhar, você compartilha na sua timeline, fica lá na sua timeline. O pessoal te vê lá agora, ó. Pode entrar e assistir. E, posteriormente, o pessoal também pode assistir, porque fica lá na sua timeline lá. O pessoal vai lá e assiste. Você mesmo reassiste, se quiser, nesse começo. Beleza? Boa noite, Isabel Mello aí também. Mestre, Mestre, Gabriel. Boa noite. Beleza? Muito bem. Então, vamos começar a segunda parte dos nossos básicos do Tai Chi. Tá bom? A gente fez a primeira parte. Hoje, a gente fez na quinta-feira, tá bom? Do básico 1 até o 6, né? No currículo da nossa academia, a gente divide os básicos de 1 a 5 e depois de 6 até o 13. Pra não ficar muito comprida uma live, a gente divide um pouquinho mais isso. Tá bom? Boa noite aí pro Yuri também. E, então, nessa live agora, a gente vai tratar do restante dos básicos a partir do básico da garça, tá? Lembrando, pessoal, se não viu a live passada ou se tá entrando nessa live agora, a gente tem uma historinha por trás aí dos básicos do Tai Chi, né? Que é a seguinte historinha. O macaco queria aprender artes marciais. Então, o primeiro básico é o básico do macaco em três partes. Ele maneja lá as frutas, joga a fruta de um lado pro outro, empurra os outros macacos. A gente mostrou também as aplicações marciais. Esse é o primeiro básico. O segundo básico, o macaco não conseguia mais fazer nenhum movimento de arte marcial. Ele falou, ó, como que eu vou aprender mais movimentos? Procurou um mestre. O mestre falou, ó, te ensino, mas você vai ter que trabalhar na minha casa, né? Dá boa noite aí pro pessoal. Rodrigo Cushkine, Márcio Tamires aí. Oi, Tamires. Tá bom? E aí ele começou a trabalhar na casa do mestre. Fazia os movimentos de limpar a mesa, né? De limpar em cima e embaixo da mesa. De limpar o espelho, né? Depois ele foi lá abrir a janela lá na casa do mestre, aquela janelinha antiga, levanta, coloca o pauzinho, tudo. Depois pegava o passarinho e colocava dentro da gaiola. Foi tratado o passarinho do mestre. O passarinho ficava querendo fugir, tá bom? Então pegava, colocava de volta dentro da gaiola, né? E aí o passarinho fugiu, ele foi correr atrás do passarinho. O passarinho no descampado lá, o macaco não era muito ágil na corrida lá. Subiu numa ave pernalta lá, refere-se a um galo como tradução. Eu acredito que seria um grou, uma ave pernalta lá daquela parte da Ásia, né? E foi andando lá com passos maiores atrás do passarinho. O passarinho voou mais alto. A ave cansou, ele subiu no cavalo. Alisando a crinada do cavalo, o cavalo corria mais atrás do passarinho. E a gente foi até esse básico, tá bom? Beleza, agradecer a audiência do pessoal. Bastante gente entrando, assistindo, tá bom? Boa noite pra quem tá entrando agora. E a gente vai continuar aí com os básicos. Lembrando que na live passada, quem quiser procurar, tá disponível até o replay no YouTube. A gente mostrou os básicos e as aplicações marciais de cada básico também. A gente vai continuar dessa parte, ok? Beleza? Então agora a gente vai continuar com o básico da garça. Aí o passarinho subiu mais alto, o macaco não conseguindo acompanhar ele lá, subiu nas asas da garça. Então é o momento de bater a asa da garça. Esse básico é até um pouquinho controverso, que depende ali do estilo. Tem gente que faz ele diferente, né? Tá bom? Na nossa academia, no básico, ele fica de uma maneira, na forma, talvez ele esteja feito até em outra, porque é contínuo. No básico você para. Posição dos movimentos básicos, pernas relaxadas sempre, semiflexionadas. A gente vai explicando cada básico, depois no fim a gente dá uma passada fazendo todos, quem quiser fazer junto aí acompanhado. Tá bom? Então, o básico da garça, sempre a mão direita em cima e a esquerda embaixo, né? Você vai puxar o movimento para a sua esquerda, levantando um pouco as mãos, pontinha do pé direito, defende, tá vendo? O movimento defensivo, passando na frente do corpo e posiciona a mão. Esse é o movimento da asa da garça. A asa da garça seria como se fosse esse movimento, é uma asa que bate para frente, talvez as duas juntas, né? A gente não vai fazer com as duas mãos que daí não vai ter vizionalidade marcial, né? A gente faz o movimento, defesa, num movimento baixo, num golpe, num chute e ataque. Aqui a gente nem precisa fazer o ataque, só de você fazer o movimento a gente entende para que é o movimento. Tá bom? Mais uma vez. Defesa, coloca o movimento, aí vem a mão esquerda por cima, joga o peso para cá, pontinha no pé esquerdo, defesa, a mão vem por cima. Mais uma vez, pontinha no pé direito, joga a mão para trás, defesa e a mão vem por cima. Posiciona novamente, joga o peso, defesa e a mão vem aqui. Pessoal, às vezes vem mais para frente ou fica aqui mesmo no lugar, tá bom? Vê a mão direita em cima mais uma vez. Ok? Esse é o movimento da garça. A defesa é meio óbvia, né? É você defender aqui, você não precisa fazer o gato, nada disso, né? A defesa é defende e bate. Pode ser até em cima, né? Nas formas, o pessoal usa o movimento mais em cima, como empurrando nuvem. Mas poderia ser a garça. A diferença é que é mais embaixo, em cima. Seria indo para trás, defende o chute e bate. Não precisa nem fazer posição, defende, bateu. Ok? É um movimento defensivo, né? Então você vai um pouquinho para trás para sair do raio de alcance do chute. Na verdade, qualquer aplicação marcial é isso. Primeiro tem que pensar em se defender. Se você não começou atacando, se o outro não está fazendo nada, você vai atacar. Se o outro já deu o golpe, você não pode estar no raio de ação, né? Você tem que se defender, ou desviar o golpe, ou sair do raio de ação, que é o que propõe esse movimento. O movimento da garça. Aí a garça subiu mais alto lá, o macaco ainda atrás, ainda tudo. E ela entrou nas nuvens, né? E aí, ele no meio das nuvens lá, não conseguia ver a garça. E ele começou a fazer, começou a tirar as nuvens da frente do rosto dele, né? Limpando nuvens, que é o próximo movimento, tá bom? Mão direita em cima, esquerda embaixo. Jogou o corpo um pouquinho para a direita. Troca as mãos de posição, palmas voltadas para você. Vira o quadril com o movimento. Já vai trocando as mãos. Vira o quadril com o movimento. Inspira e solta. Inspira e solta. De novo. Inspira e solta. Inspira e solta. Ok? Usa o quadril para esse movimento. Estilos que o pessoal joga até um pouco o corpo para o lado. Quando faz o movimento, faz a defesa, tá bom? Defesa, ataque, né? Ou o movimento mais defensivo. Você defende e faz o que você quiser depois. Nas aplicações marciais que a gente faz na nossa escola, né? É uma defesa, uma defesa e entra com o ombro. Poderia ser só o movimento. Veio o golpe, você defendeu e bateu. Tá bom? Essa aplicação marcial do movimento. É uma defesa mais em cima. Defendeu, bateu do jeito que der para fazer. Ok? Essa aplicação marcial do movimento. A gente tem a aplicação definida para treino lá na nossa escola. Ok? Quem quiser também ver tudo isso, lembrando sempre que a gente tem o nosso sistema de treinamento lá no STD. Tem tudo lá direitinho. Os básicos, as aplicações, feitas em duplo lá direitinho para você ver. Ok? Muito bem. Continuando agora. Teve o mão de nuvens. Agora a gente vai para o empurrando nuvens. Volta lá na posição. O macaco subiu lá nas nuvens, começou a limpar as nuvens. O macaco começou a descer. Ele começou a empurrar as nuvens um pouco para baixo. Ou tentar empurrar o passarinho para baixo, né? Para que ele consiga enxergar o passarinho e pegar o passarinho. Então, vamos lá novamente. Vira as duas mãos. Imagina uma bolinha aqui. Vira as duas mãos. Empurra com a mão esquerda. Vira as duas mãos um pouco para o lado. Imagina a bolinha. Empurra com a mão direita. Vira as duas mãos. E você voltou na posição inicial. E aí você vai continuar para o outro lado. O mesmo movimento. Vira as duas mãos. Empurra com a mão direita. Vira as duas mãos. Empurra com a mão esquerda. Vira as duas mãos. Volta na posição inicial. Mais uma vez. Vira, empurra. Vira, empurra. Outra mão passa a gente no corpo. Volta com a mão esquerda em cima. Virou novamente. Vira, empurra. Vira, empurra. Volta com a mão direita em cima. Ok? Aqui fazendo a respiração. Puxa o ar. Solta. Uma respiração um pouco mais curta. Puxa. Solta. Voltou na posição. Já vai inspirando para fazer um pouquinho mais profundo. Aí de novo. Empurra. Vira a bolinha. Empurra. Vira a bolinha. Volta na posição original. Você pode ir fazendo direto. Conforme você for fazendo as vezes. Tá bom? Aplicação marcial é um movimento bem simples. Você já fez até no macaco. Mas pode ser duplo ou pode ser um pouco mais para baixo. Aqui é defesa. Movimento de gancho. Para defender e entrar. Se vem em outro movimento, defende. O pessoal do Louva-A-Deus aí na nossa escola. Tem um movimento muito parecido. No pump-on-kill. Tá bom? É um movimento que você pega, bate. Pega, bate. É a defesa mais simples possível. Quando a mão do cara sobrou lá esticada. Às vezes é um golpe direto. É melhor você evadir. Ou utilizar outro tipo de defesa. Mas se é um golpe mais curto. Ou uma tentativa de agarrão. Você vai imobilizar e empurrar. Imobiliza e empurra. Essa é a função desse movimento. Você entender ele com as duas mãos. Ou fazer ele duplamente. Tá bom? Muito bem. Esse é o empurrando nuvens. Ok? Deixa eu ver aqui. Estou indo muito rápido. Tranquilo. Tá bom. Tem mais básico hoje para fazer. A gente vai seguindo aí. Lembrando que no final lá a gente vai dar uma passada em turos. Fazer turos. Quem quiser acompanha a gente aí fazendo. Tá bom? Muito bem. Seguindo agora. Aí o passarinho resolveu descer. Pousou lá numa árvore e tudo. Uma serpente tentou pegar ele lá. Tentou comer o passarinho. Aí o macaco falou. Foi tudo para o brejo. Então o movimento que a serpente faz lá. O macaco fez o mesmo movimento para tentar livrar o passarinho da serpente. Imitando o movimento da serpente. Tá bom? Que é o movimento que a gente vai fazer agora. Mão direita em cima, esquerda e embaixo. Mesma posição inicial. A mão de baixo representa o rabo da serpente preso na árvore. Geralmente a altura do ombro. Pessoal, às vezes em alguns estilos fazem mais alto. Faz com o braço mais esticado. A gente faz aqui. Para frente na altura do ombro na nossa escola. Puxa a mão no peito. Levanta a perna. E aí você vai descer. Tá bom? Virando para o outro lado. A altura do movimento depende do alongamento de cada um. Passa a mão por baixo. Furando. E vem nessa direção. Aí você vai trocar as mãos. Mãe esquerda vai ficar em cima. Mão direita embaixo. Vem a mão. A outra vem no peito. Levanta a perna. Desce. Passa a mão por baixo. Furando. E fura. Aí vem com a mão direita em cima para iniciar novamente. Ok? Esse básico o pessoal usa o invuxo moderno. Exige mais alongamento. Eles fazem rápido o movimento. Eles fazem assim. Vem. Bem embaixo. A gente faz bem limpozinho no chão. Assim o movimento. Tá bom? Você tem alongamento. Você vai lá no chão. Até o pessoal ver aqueles vídeos. Chinês. Tai chi. O pessoal faz esse básico no tai chi. Bem lá no chão. Né? Mas não é o caso. Que nem eu falei. Que cada um faz na altura. E conseguir fazer. Nem precisa fazer muito baixo. Porque às vezes o movimento muito baixo. Perde um pouco da essência marcial. Às vezes o pessoal faz um movimento. Que a gente sabe. Que é uma H. O cara faz um chão lá no campeonato. Vai ficar bonito. Mas aqui você toma um chute na cara. É um pouquinho mais alto o movimento. Uma altura de luta ali. Tá bom? Mais uma vez. Mão debaixo. A raula da serpente. A outra cabeça. Levantou a perna. Desce assim. Meio virado pro outro lado. Tá vendo? Arte flash. O contrário. E aí conforme você vai passando a mão. O cara vai virando em cima do calcanhar. E fazendo um movimento pro outro lado. Aí vem com a mão esquerda em cima. Inspira. Levanta a perna. Solta. Vai seguindo a mão conforme você vai virando a perna. Ok? Mão direita por cima. Mais uma vez. Esse básico é muito bom pra treinar equilíbrio e alongamento. O cara quiser treinar alongamento vai lá embaixo. Com a esquerda em cima. Você não tem tanta facilidade de alongamento. Não é de ficar treinando esse movimento. Eu vou conseguir uma facilidade aqui de fazer... Você ficar treinando o movimento. Ok? Beleza. Implicação marcial desse movimento. Você não precisa ir lá embaixo como eu falei. É uma defesa. Esse primeiro movimento é uma defesa. É uma defesa. E você entra num ângulo meio estranho pra bater. Você pode bater. Defendeu e puxou esse movimento. Você não vai precisar fazer a garça. Que nem como a gente treina alongadeus. A gente não precisa fazer alongadeus pra pegar. Você fez esse movimento. Pega. Entra. Isso aqui é entrando atrás do joelho da pessoa. Empurrando com o ângulo na barriga. Desequilibra totalmente, né? Pegou. Puxou o braço. O cara vai cair esse meio pra frente. Vai pegar aqui no joelho. E empurra. Quem viu o quadrinho ontem lá. Que o mestre Danilo postou das aplicações da essência prática dos básicos do Tai Chi lá. Que tinha a historinha lá no quadro. E tinha lá os quadrinhos com as aplicações marciais. Vai ver lá o mestre que tá fazendo lá. Levantando. O cara tá por cima do ombro. Fazendo esse movimento. Você vai tirar o peso da pessoa. É fácil jogar ela por cima de você. Pegou, entrou aqui no joelho. Puxou. Apoiou o ombro na barriga. É muito fácil tirar a pessoa do chão. Tá bom? Até pedi pro mestre Danilo aí se ele puder compartilhar aí de novo o quadrinho lá. Nas aplicações aí no... Nos comentários aí pro pessoal ver. Tá bom? Pessoal que não tava aí na última. Ou até que quiser ver de novo. Beleza? Muito bem. Esse é o da serpente que a gente fez agora. A gente vai seguir agora pro chute do sapo. Esse é um dos movimentos mais bonitos. Tem o Tai Chi pessoal. Aquelas chinesas fazem com a perna bem pra cima. Eu tenho desde os 5 anos de idade. Tá bom? Posição. Vai subir as mãos aqui. Desce as mãos. Vira pra direita. Mão direita por baixo. Levanta as duas mãos. Abre. E chuta. Dobra a perna. Pisa. Pontinha no pé esquerdo já. Agora a gente vai continuar direto aqui pra baixo. Mão esquerda por baixo. Direita por cima. Levanta. Abre. E chuta. Dobra. Pontinha do pé direito por baixo. Abre. E chuta. Não estica os braços. Mão na direção da perna. Pisa. Pontinha do pé esquerdo por baixo. Já veio uma pergunta ali. Já vou chegar ali perto do celular. Chuta. Acabou. Três vezes. Cinco vezes. Sete vezes. Vem com a mão direita em cima. Beleza? Aqui. Beleza. Né? É. O quadro é. Mas o pessoal vê aí, né, Márcio? Né? Acho que não tem uma resolução maior. Né? Depois eu pedi pro Márcio Danilo compartilhar de novo. Pessoal aqui assistindo. Bacana. Beleza. Boa noite aí pro pessoal que chegou depois. A gente vai continuar com o movimento dos bastos. Tá bom? Esse é o chute do sapo. Ele é um pouquinho mais difícil, né? Desenvolve muito equilíbrio. Às vezes o cara tem dificuldade no equilíbrio. No Kung Fu tradicional que ele treina lá. Se o cara for treinar Tai Chi. Desenvolve muito equilíbrio. Justamente porque ele tem que fazer o movimento devagar. Ficar numa perna só, né? Uma dica muito importante que o... O Mestre Gabriel falou no vídeo dele do Lassau. Que serve pra equilíbrio também no Kung Fu. Que é segurar o chão com os dedos e os pés. Olha lá. Entrou o quadrinho aí. O Mestre Danilo colocou lá. Muito obrigado, Mestre. Parceria aí. Tá bom? Quem quiser olhar lá o quadrinho da essência prática. Dos básicos do Tai Chi. Tem lá. Essa historinha que a gente vai falando do macaco. Né? Ilustração. E nos quadrinhos de meninos lá tem a porrada comendo lá. Tá bom? Beleza. É mesmo. Quem quiser comprar, a gente vim. Não. Tá bom. Vamos lá. Muito bem. De novo o chute do sapo, né? Esse movimentão. Você joga a mão pra cima. Começa com a mão direita. Levanta tudo, ó. Já segura o chão com os dedos e os pés. E abre. Dobra. Pisa. Perna esquerda, pontinha do pé. Mão esquerda por baixo. Importante isso. Sobe. Abriu. Chuta. Tá bom? Vira o pé. Dobra. Aí é só o pessoal mais avançado. Vem com a mão direita em cima. Não importa a altura, né? Você tem mais alongamento. Você faz mais alto. Você não tem? Faz baixinha no joelho. Depende do alongamento de cada um. O importante é treinar o movimento. Tá bom? Beleza. A aplicação é simples. Na verdade, você não vai fazer nada tão espetacular. O movimento é só defender e chutar. Você não precisa nem usar essa mão. Isso aqui é mais pra coordenação, né? Defende e chuta. É simples. Tirou um golpe. Chutou. Barriga. Parte de baixo. Coxa. Joelho. Tá bom? Você pode dar um passo pra trás. Como é feito nas aplicações que a gente ensina. Quando a gente ensina a aplicação desse movimento na nossa escola. Dá um passo pra trás. Chuta. Defendeu aqui. Você faz outro movimento. Pra ficar o movimento completo. Poderia fazer sem usar essa mão. Né? Só com a luta. Tá bom? Aplicação marcial do movimento. Ok. Beleza. Seguindo. Depois do chute do saco. Tem a agulha no fundo do mar. Posiciona. A agulha no fundo do mar. Defende o rosto. Pontinha do pé direito. Essa mão vem por baixo. Pode até entrar numa definida aqui. A outra mão já sobe pertinho da orelha. Empurra. Esse é o único básico que flexiona a coluna. Nem na serpente você flexiona a coluna. Vem com a mão esquerda em cima. Pontinha no pé esquerdo. Ao mesmo tempo você já faz a defesa com a mão direita. Com a mão esquerda. Desculpa. A mão vem perto da orelha. Fura. Vem com a mão direita em cima. Tá bom? Lembrando. Importante também falar. No nosso estilo. Às vezes tem estilo aí que o cara faz a pinha no cavalo. Com a coluna mais deitada. Na nossa escola a gente ensina dessa maneira. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pã, pã, pã. No chute do sapo. A perna que está segurando o corpo também dobra um pouquinho quando a outra levanta. Depende também do seu equilíbrio. Se você fizer com a perna mais esticada. É mais difícil até manter o equilíbrio. E levantar a outra perna. Eu mesmo dou aquele pequeno truquezinho. De dar uma dobradinha. Que a gente até faz quando a gente faz o ataque ao olho no nosso estilo. Lá no golpe do movimento do estilo Lava Deus. Você dá uma dobradinha na perna. Você tem mais equilíbrio. Você fica reto. Você tem menos equilíbrio. Então vai aí do jeito que você conseguir fazer. Se você dobrar um pouquinho a perna de baixo. Você tem mais estabilidade. Deixar um pouquinho dobrada. Vai ser apresentação. Você sai com a perna de trás mais esticada. Fica mais bonito. Mas aí dificulta até o alongamento do movimento. Ok? O André. É bacana. Isso aí também é importante. A gente sempre trabalha. Na verdade o abdômen controla todos os movimentos. Quando você faz um movimento de equilíbrio. Você jogar o peso no meio do corpo. Segurar um pouquinho a respiração até. Você consegue um equilíbrio menor. Tá bom? Melhor aí do movimento. Bacana? Beleza. Mais uma vez a agulha no fundo do mar. Defende. Pontinho no pé. Vem a mão perto da orelha. Fura. Vem com a mão esquerda em cima. Defende. Pontinho no pé esquerdo. Vem com a mão do lado da orelha. E fura. Mais uma vez. Defende. Puxa o ar. Solta. Defende. Inspira. E solta. Aí. Vem com a mão direita em cima. Tá bom? Esse é o movimento da agulha no fundo do mar. Voltando lá no solinho do macaco. A serpente foi querer pegar o passarinho. Pegou, bateu no passarinho. O passarinho caiu dentro da água. E aí. Como o macaco fez. Fez esse movimento. Pra pegar o passarinho lá dentro da água. Tá bom? Pega o passarinho dentro da água. Pra tirar ele do lago. Que ele caiu no lago. Também. Antes. Na verdade. Teve o chute do sapo. Depois o passarinho fugiu. De repente. Chegou perto do sapo. O sapo. Deu um chute no passarinho. Então. Às vezes o movimento. Não é na verdade. Nem o que o macaco fez na perseguição. É uma coisa que aconteceu lá. Durante aquela perseguição. Então. O sapo deu um chute no passarinho. O passarinho caiu na água. E a agulha no fundo do mar. Ele foi lá. E resgatou o passarinho de dentro da água. Tá bom? Sim. Sim. Exatamente o que eu falei. Você consegue mais alongamento. Se você doa um pouquinho mais a perna de baixo. Dependendo do movimento. Bacana? Muito bem. Mais um movimento bacana aí. Do professor Nicholas. Continuando agora. Com a aplicação da agulha no fundo do mar. Tem uma defesa já aqui no movimento. Esse movimento já é uma defesa. Para você utilizar a força investida. Se você vem o golpe. Você defende o golpe. Você não precisa nem sair do lugar. Puxou a mão. E aqui o movimento faz o que? Empurra para baixo. Pode ser no braço. Pode ser atrás da cabeça. É um movimento bem efetivo. Pegou. Joga para baixo. Pegou. Joga para baixo. Pegou. Para baixo. Pegou. Para baixo. Pode fazer o gato. Pode ficar de pé. Tanto faz. Importante. Entender a estrutura do movimento. É isso que a gente fala. Que depois que você treina muito tempo. Você não vê. Quando você vê o movimento. Você já vê a aplicação dele. Você não vê a posição do gato. Você não vê o cabalo. Você vê o golpe que está contido ali atrás. Você faz esse movimento aqui. É uma defesa. E um ataque. O cara defende. Bate no nariz. Defende e já empurra atrás da cabeça. Pode ser qualquer outro movimento. Isso é um entendimento da nossa escola. Como eu gosto de falar sempre. A aplicação marcial é um caminho livre. Para quem está treinando. O cara quiser imaginar que aquilo é de cabeça para baixo. Deitado no chão. Ok. Tá bom. Depende do entendimento de cada um. E chegando no último básico. Retornar à montanha. Aí o macaco pegou o passarinho. E foi voltar para casa. Aí ele veio voando. Veio por cima da garça. Por cima das nuvens. Tudo o que ele tinha que fazer. Ele tinha que escalar a montanha de volta. Então o movimento próximo é retornando à montanha. Escalando de volta à montanha. E o passarinho na mão. A gente faz sem nada. Mas você vê a ilustração lá do quadro que o mestre dele colocou. O macaco lá quando ele está voltando. Ele está fazendo assim o movimento para agarrar as pernas lá. E segurando o passarinho na mão. O macaco ficou bravo depois dessa aí. Aprendeu tudo o que tinha que aprender. Tá bom? Então vamos lá. Posição. Junta as mãos aqui. Direito por baixo. Inspira. Pode afastar um pouquinho mais as pernas. Solta o ar. Aí já vem a mão esquerda por baixo. Solta. Já vem a mão direita por baixo. Pode fazer três vezes. Se você continuar, por exemplo, a gente já fez três. Vamos fazer quatro. A esquerda vem por baixo. Você vai sempre alternando a mão. A direita vem por baixo. Você dobra um pouquinho a perna. Sempre inspira. E solta. Acabou. Fecha a perna esquerda. Acabaram os básicos. Tá bom? Essa é a sequência toda dos básicos. Retornando à montanha. Esse movimento é bem interessante na parte de aplicação. Porque é o quê? Você poderia fazer ele só embaixo, só em cima. Mas eu já vou explicar. Retornando à montanha. Esse movimento. O pessoal veio como se fosse te enforcar. Ou te agarrar por cima. Alguma coisa. Esse movimento. A gente faz ele também naquele movimento de empurrar. Das formas do Tai Chi. Você tira. Leva os braços para baixo da pessoa. E aqui você segura atrás dos joelhos. A aplicação marcial. Segurando atrás dos joelhos. Você empurra com o ombro. E aí a pessoa vai. Dobrou o joelho. Empurrou o ombro no meio. E a pessoa vai cair. Essa queda, na verdade. É a queda principal de várias artes marciais. Não só nesse movimento do Tai Chi. Na verdade. O corpo é uma coisa só. Então. Depende da arte marcial. Os caras fazem um movimento de um jeito. Fazem um xamblau. Antes alguma coisa. Mas. Tem golpes que em toda arte marcial é a mesma coisa. Não tem como fugir. Pegou atrás do joelho. Empurrou com o ombro. Empurrou com a cabeça. O que você quiser. O cara vai cair. Você cai por cima. Ou. Só derruba. Então. Jiu Jitsu. Usa muito isso. O judô. Às vezes. Quando o cara quer. Dá uma queda frontal na pessoa. Qualquer arte marcial. Que tem queda. Sem você. Projetar a pessoa. Você projetar ela para frente. Por exemplo. Uma queda de frente. Utiliza esse conceito de movimento. De novo. Defendeu. O cara veio te enforcar. Empurrou. Entrou. Pegou atrás do joelho. Empurrou com o ombro. O pessoal usava muito isso também. Em boxe chinês. Aí tem mais perto. Do teste de chão. Você pode também. Não tem movimento em cima. O cara veio correndo. Para te dar um soco. Você vai defender com uma mão só. Você não precisa defender. Você abaixou. O mesmo conhecimento. Que você adquiriu em cima. Serve embaixo. Já veio direto no joelho. Empurrou com o ombro. Entendeu. O cara bateu aqui. Você já veio. Pegou. Empurrou com o ombro. Caiu. Tá bom. Então esse é um golpe muito poderoso. Apesar de ser uma aplicação bem simples. É um golpe muito poderoso. Utilizado em várias artes marciais. Essa queda frontal. De pegar atrás do joelho. E projetar com o ombro. Hoje o Walter não está aqui para me mostrar. Tá bom. A gente mostra aí o movimento. Tá bom. Beleza. Então a gente deu uma passada em todos os básicos. Agora a gente passou nos seis últimos básicos. A gente vai fazer uma vez agora a sequência certinha. De todos eles. Tá bom. Beleza. Ver o pessoal que está assistindo aí. Bacana. A contagem não empurrando nuvens. Beleza. A contagem não empurrando nuvens é aquilo que a gente fez. Você começou aqui. Você vem aqui. Né. Um. Aí já vem com a mão esquerda. Dois. Já vem com a mão direita. Três. Parou aqui. Beleza. Se for continuar. Mão esquerda para baixo. Quatro. Aí continua. Cinco. Ok. Beleza. Quantas vezes ali você for fazer. Né. Sempre valorizando fazer vezes ímpares. Beleza. Deixa eu ver. Beleza. Então boa noite pessoal. Chegou depois né. Walter. Lembrando das aplicações marciais. Que a gente fez o vídeo lá. Bem antigo lá. Uma live inclusive lá na matriz. Foi bacana. Foi legal. Tá bom. Beleza. Então esses básicos são um caminho. Para você entender um pouco mais. Sobre o Tai Chi Chuan. Para você pegar o jeito de fazer o movimento. Para você quando for fazer as formas. As sequências. Você já está um pouco mais inteirado da movimentação. Não seja tão difícil de você aprender. E também para entender a aplicabilidade por trás daquilo. É uma arte marcial. Você pode não chegar e falar. Fica um de frente para o outro. E porrada. Mas você entendendo o conceito do movimento. Você treina sabendo que é uma arte marcial. Sabendo que é um movimento. Existe um conceito que chama Tai Chi Terapêutico. Que é você treinar o Tai Chi sem conhecimento marcial. Você treina o Tai Chi porque faz muito bem. Ah o 9. Empurrando nuvem. Desculpa. Entendi errado. De retornar na montanha. Já passo para você. Faz muito bem. Você treina só o Terapêutico. Inclusive o Tai Chi Chuan é recomendado pela Confederação Mundial de Saúde. Como uma das melhores atividades marciais de baixo impacto hoje em dia. Mas você entender a parte marcial. Aí você vai tentar treinando o Tai Chi marcial. Você está entendendo para que serve o movimento. Para que serve aquele golpe que foi criado como arte marcial. Depois virou. Virou ginástica. Virou várias coisas. Mas foi criado originalmente como uma arte marcial. Movimento 9. Empurrando nuvens. Beleza. Rapidinho aqui Simone. Mãos aqui. Virou. 1. Aí voltou. Você vai fazer o outro lado. Ainda não acabou 1. E aí voltou. Entendeu? Aí foi 1. Aí 2. Contagem que a gente faz na aula. Que ela é aluna da matriz. Então é legal ela saber a contagem da aula. Ó. Voltou. Já faz do outro lado. Contrário. Direita. Esquerda. Voltou. Ok? Beleza. Essa é a contagem. Quer dúvida aí? Fala comigo aí. Depois aí que a gente passa para você a contagem de todos aí. Se você quiser direitinho. Tá bom? Beleza. Então agora vamos dar uma passada. Inclusive com a contagem, né? Simone já se antecipando aí um pouquinho. Dos movimentos. Desde a garça. Até o retornando à montanha. Quem quiser fazer junto aí. O pessoal que faz Tai Chi. Beleza? Senão só vai acompanhando aí. Tá bom? A gente vai falando um pouquinho sobre a respiração também no movimento. Funcionando. Vamos continuar lá. Da garça. 1. Respira. No movimento. Solta. Sempre buscando leveza no movimento. Dois. Você pode fazer bem devagar o movimento. Depende do âmbito da sua respiração. A respiração tem que percorrer todo momento. Então você inspira. Solta Pode fazer bem devagar Pode fazer um pouquinho mais rápido Três Tá bom? Pedir para o pessoal curtir e compartilhar aí Quem está assistindo Continuando Foi a garça Mãos de nuvens Jogou os nuvens aqui para a direita Troca as mãos Um Usa o quadril, tá vendo? Dois Você pode Inspira quando vai Solta o ar quando volta Ou Inspira quando começa Solta o ar na passagem Inspira na passagem Solta o ar novamente Inspiração aqui pode ser de dois jeitos Depende do âmbito da sua respiração também Tá bom? Esse é o bom de nuvens Enquanto nuvens Um Virou, puxou novamente Mais uma vez Mais uma vez Dois Vira Três Serpente Serpente Vamos fazer um pouquinho mais diagonal Faz com a mão direita agora Alto do ombro Levanta a perna Desce Passando por baixo E volto com a mão direita em cima Beleza? Esse foi um Dois Puxa o ar Solta o ar Três Lembrando, né? Fazer três, cinco, sete vezes Vezinho Para isso favorece a energia No treino do Tai Chi Ok? Beleza? Continuando depois da serpente O chute do sapo Subiu as duas mãos Pode até juntar as mãos aqui Abriu Pontinha do pé direito Mão direita por baixo Abriu Dobra Pontinha do pé esquerdo Mão esquerda por baixo Subiu Abre Dobre De novo Aqui também cabe duas respirações Tem uma que está Para favorecer o equilíbrio Puxa o ar Solta Porque você infla O pulmão e você tem mais equilíbrio Fica mais leve o corpo Ou você puxa E solta Quando dá o golpe Que é essa pensando mais na parte marcial Terceira vez Ok? Beleza? Esse foi o chute do sapo Estamos chegando aí na agulha no fundo do mar Defende Pontinho do pé Mão do lado da orelha Empurra Vem com a mão esquerda em cima Inspira Defende Pertinho da orelha Fura Vem com a mão direita em cima De novo Inspira Solta Mais uma vez De novo Mais uma vez Mais uma vez Ok? E o último Retorno na montanha Faça um pouquinho as pernas Mão direita por baixo Inspira Solta Vou fazer mais vezes Vou fazer cinco vezes Ok? Beleza? Então é isso Esses são os básicos do Tai Chi Tá bom? A gente fez ali Bom Valeu Simone Beleza Cida também chegando aí Ó Cida Treina no Tai Chi Tem aí o STD lá Pra você acompanhar Qualquer coisa É só falar com a gente aí Tá bom? Beleza Então Esses são os básicos do Tai Chi Tá? O pessoal quiser assistir aí De novo essa live do começo Quiser compartilhar com alguém Ó Curioso lá Pra você ver os movimentos Compartilha aí com o pessoal Compartilha a sua timeline Que já ajuda a gente bastante a divulgar Né? E lembrando sempre das lives O mais importante É o contato com vocês aí Né? O pessoal Que tá acostumado E na rotina da academia Treinar o Tai Chi Treinar o Kung Fu A gente se mantém em contato Mantém esse laço aí Dos alunos e dos professores vivos Né? Que a sua academia Né? Vai precisar Depois de passar tudo isso Né? De você Do aluno que pratica Né? Pra voltar a ser o que era antes sempre Tá bom? Beleza Alguém tem uma pergunta aí Sobre os básicos do Tai Chi Ou sobre o Tai Chi Quando também quiser aproveitar Fazer alguma pergunta aí A gente vai dar uns minutinhos Né? E logo mais eu já vou começar Os encerramentos aí da live Aproveitar enquanto ninguém Coloca nenhuma pergunta, né? E promover as nossas próximas lives aí Tá bom? Na segunda-feira O mestre Garcia vai fazer uma live Sobre curiosidades da academia Que vai ser bem bacana Vai contar umas histórias aí Responder algumas perguntas aí Bem interessantes aí, né? O pessoal mandou aí sugestões também Foi bem legal, né? Na terça-feira O mestre Gabriel vai fazer uma outra live também Que eu não vou falar o assunto ainda Não sei se é surpresa ainda Então não vou Mas vai ter live do mestre Gabriel Né? Que é uma coisa bem bacana O mestre Gabriel pode ver que ele não faz A gente faz duas, três por semana, né? É uma coisa legal Porque a gente fica, né? Será que o mestre Gabriel vai fazer? Será que não vai? Né? É uma coisa que mais, assim, chance, né? O grão-mestre fazer uma live, né? Então, terça-feira que vem Tem live do grão-mestre Gabriel E quarta-feira tem de volta lá, né? A energia da juventude aí O Nicolas tá voltando com tudo aí também Com uma live bem bacana também Na quarta-feira também Não vou falar ainda o que que é Mas eu vou ter que esperar, né? Aguardem Conferir os tambores, tá bom? Beleza Então agradecer a todos aí pela live Pedir pro pessoal compartilhar de novo E acompanhar o nosso STD lá O nosso sistema de treinamento O pessoal aí tem algumas academias Fazendo aulas ao vivo Por aplicativos aí Se tiver dúvida Pergunta lá pro seu professor Se tiver alguma dúvida lá Se o professor também não saiba De Tai Chi ou de Kung Fu Também a gente tá aí à disposição, tá bom? Beleza Obrigado, André Pela observação dos detalhes aí, né? É legal a gente estudar mais a fundo, né? Kung Fu também é estudo, né? Mas não é estudo Às vezes você só ficar lendo lá Sobre mil novecentos e oito e sessenta e cinco Que originou tal golpe, né? A primavera da juventude, né? Mestre Danilo É exatamente isso, né? Na verdade, estudo do Kung Fu É você tá pisando lá no tatame da sua academia Agora que não tem academia por enquanto, né? É você tá executando Estudo do Kung Fu É você tá mantendo o Kung Fu vivo, né? Às vezes é muito bom tudo isso Você lê um livro sobre Kung Fu Você vê um filme sobre Kung Fu Mas o que mantém o Kung Fu vivo é Treinar Fazê-la Faça devagar Faça rápido Faça do jeito que o seu professor te orienta Do jeito que você quiser treinar Com o espaço que você tiver a fazer Mas manter o Kung Fu vivo A arte marcial viva é Executar ela Beleza? Então obrigado a todos aí Vem aqui Beleza? Obrigado, Koshikini Sempre bom aprimorar os movimentos Bacana, né? Koshikini perdeu a aulinha Que a gente teve mais cedo E tava trabalhando, né? Beleza? Então agradecer a todos aí Agradecer os mestres presentes aí Principalmente o Galo Mestre Gabriel Que sempre assiste as nossas lives aí Participa, faz lives também Tudo aí E os alunos Principalmente que vocês são o motivo das lives Tá bom? Beleza? Obrigado aí, Marcos Vinícius Obrigado a todos que assistiram E valeu Aguardem aí nos grupos do WhatsApp No Facebook No Instagram A propaganda das próximas lives Segunda-feira tem live aí Com Mestre Garcia Obrigado Obrigado a todos que assistiram Obrigado a todos que assistiram Obrigado a todos que assistiram